Eu disse mãe Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mãe, eu sei que as coisas tão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz em uma semana que a gente não tinha anos Eu saio dela amada e rapando Indo pro estúdio, eu fiz acontecer Me sinto uma...